Bom, galera, aceitamos participar de outro desafio aqui pela GNT, desafio digital. Vamos lá. Nossa, que graça o meu, Gabriel Davi. O meu tá GL, porque foi assim que eu salvei quando a gente começou a ficar aqui, porque vocês não saberem que eu tava falando com ela. Aí tá... É só o GL, tem ninguém saber quem era. Ficou até hoje, foi já mudada. Eu também, foi só. O meu também tá a Gabriel Davi, que é dentro do dia que eu fiz. Essa é a sua peça que parei aqui. Olha que beleza. Nem sua Globo não mostra. Isso foi quando o nosso teto da nossa casa desabou. De vazamento. Foi um dia bem emocionante. É um final de semana, né? Um final de semana. É, um final de semana que a gente tava na praia e ligaram pra gente falando, corre, porque o teto caiu. É, eu tenho uma da Giovana, muito boa aqui também. Quer ver? Tem uma da Tia Surica, maravilhosa. Tem uma da Tia Surica, maravilhosa. Como essa. É como é que você pegou a sua cana? Não, não achei a sua cana, mas é essa aqui, ó. Ele vai ficar muito chateado comigo, mas eu mando isso aqui pra todo mundo. Que nem a gente sabe que eu só mando lenço de cachorrinho. Então é isso, galera. Espero que vocês tenham curtido. E? Aonde eles vão ver mais? Espero que vocês... Ah, no programa. Sobrou nós dois, né? Espero que vocês gostem de tudo que a gente contou um pouquinho sobre a gente. E até já. Beijo. Tchau. Tchau.